Conversamos também com o secretário municipal de educação, professor Hélix Leandro de Oliveira, que abordou os principais assuntos e discussões durante esta reunião. Participamos na reunião aqui com os vereadores, a convite do presidente da Câmara, onde a gente veio falar aí sobre o decreto do governador, decreto esse que fala sobre o redimensionamento dos alunos, então sobre a municipalização. E a gente fez todo um histórico, desde o Ministério da Educação, a questão estadual e o que está acontecendo aí a nível nacional. E do nacional a gente falou do estado e do estado do município de Juína, quais as vantagens e as desvantagens do redimensionamento aqui para o município. Os vereadores pediram alguma intervenção, algo que possa minimizar toda essa questão na comunidade escolar, como por exemplo a aquisição de um ônibus, até mesmo o transporte desses alunos, isso é possível, secretário? A reivindicação pode ser feita, qualquer um pode fazer reivindicação. Eles fizeram várias reivindicações, agora tudo é planejamento, tudo é orçamento, tudo é LOA e a gente tem que analisar tudo que pode e o que a lei permite e o que o orçamento permite. Então o que eu falei para eles é que pode ser feito um estudo em cima disso, agora hoje no momento o município não tem condições de ter nada de transporte. O transporte que nós temos é o transporte da zona rural, e esse é um trabalho em conjunto do governo federal, do governo estadual e do município, onde o município arca com a maior parte dos custos, com recurso próprio, com recurso no imposto nosso, meu, seu, de você, e logicamente isso aí consome uma boa parte do orçamento dos cofres públicos do município de Juína. Segundo o vereador Sandro, há um artigo nesse decreto em que o município que não tiver estrutura para municipalizar a escola nesse momento pode jogar, por exemplo, a 2023. Isso é possível aqui no município? É, nós fizemos isso no ano passado, a professora Vera e a professora Eulária, junto comigo, que era o futuro secretário, fizemos o documento, o Estado dizendo que nós não tínhamos condições físicas e financeiras para atender o decreto. Tanto é que nós não pegamos o primeiro ano, que seria obrigatório esse ano. E aí o Estado está nos oferecendo escola e recurso para que a gente possa atender o decreto. Então, isso foi feito no ano passado e esse ano agora nós temos esse decreto com o entendimento do Estado que vai estar nos auxiliando. E eu vejo o seguinte, se o Ministério Público, que já foi entrado com uma ação contra o decreto, cortar o decreto, eu vou pedir para o prefeito, a gente parar com o redimensionamento. Mas enquanto tiver o decreto em vigor, eu aconselho o prefeito a estar fazendo e seguindo o decreto. Lembrando que essa reunião foi provocada pelo presidente da casa, vereador Zilmar Cusel, que também falou com a nossa reportagem. Nós somos cobrados pela educação, que é os diretores e os professores. E nós, entendendo a formalidade de todo esse processo do decreto, nós tivemos a convocação do nosso secretário de educação, onde todos os vereadores têm essa preocupação também. E nós estamos aí afinando o diálogo, juntamente com o Poder Executivo, com o secretário de educação, para que a gente possa achar uma saída. O decreto está aí, tem que ser cumprido. E a gente está tentando arrumar uma saída para que, na harmonia de todos, possa conseguir achar uma saída para que todos possam, juntamente com essa ampliação, resolver a situação de todos. Então, o secretário foi feliz nas suas colocações, nos colocou toda a preocupação que tem hoje na questão de encampar esse decreto. E a gente está estudando, ainda não foi assinado. E vamos estar mantendo o diálogo, para que isso possa ser, na hora certa, de definir, para que todos tenham bom êxito da realização desse decreto. Lembrando que o Ministério Público Estadual requereu a suspensão do decreto que transfere o ONU aos municípios. Segundo o Ministério Público, o referido artigo viola a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e também incorrem em grave ofensa ao regime da colaboração dos entes federativos na oferta da educação, ao princípio constitucional do Pacto Federativo e harmonia entre os entes federativos. Vamos aguardar, portanto, o desfecho desta ação impetrada pelo Ministério Público Estadual.